Meu parceiro garotinho, obrigado meu irmão, nós estamos juntos sempre Música do Jair Alves Vai, 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 arrocha o beiradão Arrocha o beiradão, arrocha o beiradão E vem, 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 vem Pra cima Eita coisa boa Bora Ricardo Bond, bora JP Gosta de mulher, foi herança de vovô E passou para o meu pai, e papai me ensinou Prestar eu presto, só não nasci pra casar Pega, mas não se apega, para não se amarrar Prestar eu presto, só não nasci pra casar Pega, mas não se apega, para não se amarrar Se quiser ficar comigo, tem que ser assim Só no Fungadinho, só no Fungadinho Se quiser ficar comigo, vai ter que ser assim Só no Fungadinho, no Fungadinho, no Fungadinho Se quiser ficar comigo, vai ter que ser assim Só no Fungadinho, só no Fungadinho Se quiser ficar comigo, tem que ser assim Só no Fungadinho, no Fungadinho, no Fungadinho Vai, vai, vai É beiradão, é cadeiro da vossa Chama Gosta de mulher, foi herança de bonô Que ensinou para o meu pai e papai me ensinou Prestar em presta, não nasce pra casar Pega a blusão, se apega, para não se amarrar Prestar em presta, não nasce pra casar Pega a blusão, se apega, para não se amar Se quiser ficar comigo, vai ter que ser assim No bugadinho, no bugadinho, no bugadinho O nome dele é Shailfi Obrigado, meu mano Obrigado, obrigado pelo carinho, pelo respeito Pois aí, ós Opa Bota pra beira, papai Obrigado, 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 gente Obrigado, obrigado E a festa continua, não para não É sucesso o tempo todo